O projeto da reforma da gestão tributária prossegue um ambicioso objetivo de tornar a administração fiscal mais simples, mais moderna e sofisticada, mais eficiente, mais eficaz e estrategicamente orientada para o diálogo funcional com o contribuinte, contribuindo assim ativamente para a melhoria do ambiente de negócios. Destacamos a efetivação da Declaração Eletrónica, os códigos dos impostos sobre as pessoas coletivas e singulares, o Código Geral Tributário, a Cidadania Fiscal. A reforma tributária tem um impacto positivo na administração fiscal, com ganhos de eficiência, eficácia e qualificação, porque liberta os recursos humanos para outras tarefas com dados com maior qualidade. No ambiente de negócios, com ganhos reais na poupança, previsibilidade e confiança. Por exemplo, o contribuinte poupa tempo no conforto do seu escritório, com segurança e fiabilidade na declaração periódica. E na sociedade, uma vez que permitirá mais investimentos públicos, desenvolvimento e progresso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto